O que é a Torcida Vascaína? Do seu e do nosso gigantesco da colina bate no peito e grita Vasco Para que todo mundo saiba que o gigante está online Eu vou pedir para você antes desse vídeo começar me dar aquela moral Senta o dedo no like Quando você vai ali dar um like no vídeo Você me ajuda muito a fazer esse vídeo ser divulgado O YouTube recomenda esse vídeo Então vai ali no like Deixe o seu comentário Concorda ou discorde de mim? Deixe o comentário A galera sabe que eu respondo a maioria dos comentários dos meus vídeos E também seja membro do canal Inscrito Para ser membro aqui na descrição desse vídeo Tem tudo que você precisa Para saber como faz para virar membro do canal Os vascaínos Entrar no grupo do WhatsApp Participar do sorteio Enfim Só depende de você Agora vamos falar de Vasco Por que? Andrei Santos está muito próximo De ser jogador do Vasco Até o dia 1º de julho Eu explico Ele foi para o Chelsea Não conseguiu ser inscrito lá Não conseguiu visto de trabalho Por conta da pontuação Por ter sido um jogador que jogou apenas Série B Não jogou a Série A E aí ele precisaria de uma pontuação dentro De uma norma Uma regra que eles têm Para isso ele precisaria ter jogado competição sul-americana Ou campeonato brasileiro Ou jogos pela seleção principal Então o Andrei Santos Que não tem isso ainda Fica no Brasil Até o dia 1º de julho Para alcançar essa pontuação E aí sim Poder se tornar Jogador do Chelsea Da Inglaterra O Chelsea que agora contratou o Enzo Fernandes Mais um jogador para brigar por vaga Campeão do mundo com a Argentina Para brigar por vaga com o Andrei Santos Mas o nosso Andrei Com certeza Será um jogador que vai brilhar lá Mas antes disso Sorria Vascaíno Ele vai brilhar com a camisa do Vasco O Andrei é esperado No começo da semana que vem Já para começar a treinar Será que ele joga contra o Flamengo, Edu? Não deve jogar contra o Flamengo Ele não deve ter condições Ele está treinando Mas é diferente Você treinar No condomínio onde mora Você treinar com o elenco Se preparar para um clássico Um achismo meu Eu acho que o Andrei Volta contra o Bangu Na última rodada Da fase classificatória Do Campeonato Carioca O Chelsea vai arcar Com todos os custos Todos os custos De salário do Andrei Durante esse período O Vasco não vai pagar Nem salário A única coisa para essa situação Acontecer é O Vasco recebeu 6 milhões de euros Do Chelsea O Vasco tem que repassar 30% Desses 6 milhões de euros Para o Andrei E o seu staff Coisa que ainda não tinha acontecido Inclusive tinha até arranhado Um pouco Essa relação entre Vasco O Andrei E o staff Mas ontem Em reunião realizada O Vasco Acenou Que vai fazer esse repasse Ou seja Esse dinheiro vai cair na mão do Andrei Assim que cair Já Como o Joel Silva do lance disse Está na mão dos advogados Para redigir o contrato Ele vai receber o dinheiro Vai assinar o contrato Já vai começar a treinar E se preparar Para jogar as finais Do Campeonato Carioca A Copa do Brasil E o começo do Campeonato Brasileiro O Andrei Que na competição nacional Copa do Brasil Ou Brasileiro Na primeira que ele tiver apto Ele já não pode jogar O primeiro jogo Porque ele foi expulso Lá na Batalha de Itu O jogador foi expulso Contra o Ituano E ele tem que cumprir Um jogo de suspensão Ele vai cumprir esse jogo aí Provavelmente Ainda na Copa do Brasil Na próxima fase Deve ser Contra ABC Ou Tum Tum Que são os dois times Que vão disputar Na quarta-feira que vem Para ver quem será O adversário do Vasco Na próxima fase Da Copa Do Brasil Beleza? Então agora A respeito de Andrei É aguardar São 1h44 da tarde Desse sábado Quando eu estou gravando Esse vídeo Antes de ir para a roça Fazer aquele churrasquinho Com o papai Por enquanto Ainda não está confirmado Nem anunciado Mas Muito provavelmente Até segunda-feira O Andrei Será anunciado Como jogador do Vasco Vou te fazer um pedido Vou colocar o recadinho Do nosso patrocinador Na tela E daqui a pouco A gente continua falando Paulo Henrique Anunciado Lucas Piton Pode ser desfalque Na segunda-feira Vamos falar Sobre Figueiredo Marlon Gomes Robson Que devem voltar Em breve ao Vasco Vamos falar Do desfile Da União Cruz Maltina Hoje E também Vou trazer Informações exclusivas Sobre o atacante Lele Além De Marlon Gomes Que tem o interesse Do Milan Rapidinho Que o nosso querido Patrocinador Vai falar Aqui A gente precisa muito De patrocínio Para crescer o canal Então agradeço A tua paciência Fala rapaziada Pô Vocês pediram E eu estou trazendo Para vocês Uma ideia De ganhar aquela pratinha Afinal O carvão Para o carnaval É necessário E está chegando Então Eu vou dar uma dica Para vocês Eu estou falando Do aviator Você vai utilizar Do aviãozinho Vai vendo ele subir Prestando bem atenção E vai dar o cash out Antes dele cair Pô Você não vai dar mole Para não perder A sua grana Que você ganhou Durante aquele Momento Durante o processo De fazer a sua rendinha Naquele momento ali Então Você vai no primeiro link Que está aqui Fixado nos comentários Para você acessar O nosso link E entrar Lá no aviator Para levantar Essa prata Com muita Tranquilidade Meu amigo Você vai ver Que é bem de boa Para você levantar Esse carvão aí Eu vou fazer agora O meu aqui Para que vocês possam ver Ao vivo Aquela ideia Vamos lá Olha lá O meu Comecei com 200 Coisa linda Só sobe Meu filho Ele foi Olha lá 582 Tranquilo Beleza Vamos agora Com 400 Vamos ver O que vai dar Vixe Esse deu ruim Não deu bom Foi-se embora Os 400 Vamos de novo 400 de novo Disparou Vai explodir Vamos embora Que beleza Ele vai Maravilha 1296 Mole Rapidinho Direto No meu bolso Agora você olha aí O meu saldo na tela Para que você veja O lucro E é mole Vou sacar Bem tranquilo Vou fazer o saque E agora Com o meu saldo na tela Você pode ver A forma De utilizar o Aviator Para ganhar Aquela grana Então vem Utiliza o nosso link Que está no primeiro comentário fixado Valeu Obrigado rapaziada Sempre importante a gente ter apoio de marcas Que estampem aqui No nosso canal Para que a gente possa crescer Então obrigado pela paciência De assistir aí A nossa propaganda Agora O próximo assunto Já que eu estava falando do anúncio Do André Santos Que deve acontecer em breve É Paulo Henrique Lateral direito De 26 anos Ex-jogador do Juventude do Galo Chega ao Vasco Para ser reserva do Pumita Rodrigues E ele não tem nenhuma opção de compra no final O Vasco recebe o jogador até o final do ano E depois o Vasco não tem qualquer direito sobre ele Se o Vasco se interessar Vai ter que ir no Atlético E negociar o valor desse jogador Ou então Caso ele se destaque no Vasco E ele seja uma venda do Atlético Mineiro O Vasco vai receber uma cláusula de vitrine Isso mesmo O Vasco recebe 10% do valor da venda do Atlético Mineiro Caso ele seja negociado Vendido pelo Atlético Depois dessa passagem pelo Vasco Uma negociação que a gente não via há tempos no Vasco O jogador que chega Não tem opção de compra Mas o Vasco também não fica de bobo ali fazendo vitrine E a realidade É que o Paulo Henrique chega Para ser uma composição de elenco Não é uma grande contratação É uma reserva do nosso Pumita Que em vários momentos da temporada Pode se machucar Pode ter uma lesão Que tire ele um pouquinho dos jogos Pode estar suspenso Ele pode Às vezes ter uma convocação Para a seleção uruguaia Uma vez que ele é jogador da seleção uruguaia Então a gente Tem que ter dentro do elenco Jogadores qualificados E qualificar o elenco Com a maior quantidade de peças De qualidade É sempre muito importante Lembrando que o nosso querido Paulo Henrique Agora é Cruz Maltino Vai ter a concorrência do Paulinho Lateral direito De 17 anos Que é um jogador maravilhoso Que o Vasco tem Um futuro jogador de seleção Falo muito desse jogador aqui Eu tenho certeza Que o Paulinho vai brigar com ele Por essa vaga Como primeiro reserva E é isso Isso faz parte Faz bem para o clube Faz bem para o Paulinho E faz bem também para o Pumita Que vai ter que seguir sempre evoluindo O Paulo Henrique Deve ser apresentado Em breve Como jogador do Vasco E deve ter condições de jogo Se bobear Já contra o Urubu Para ficar no banco Mas aí a gente vai ter que esperar Para ver o que vai ser feito Falando em lateral O Lucas Piton Sentiu Um probleminha Estomacal Ele está com um problema E pode ser desfalque A informação é do Flávio Dias Do canal Atenção Vascaínos De que ele voltando lá de Brasília Estava se sentindo um pouco mal E pode ser desfalque Na partida de segunda-feira Contra o Boa Vista Partida essa Que teremos cobertura Completa direto de São Januário Com o Deco da Colina Que vai estar lá Cobrindo tudo Da parte de imprensa Para o canal Os Vascaínos Então você não pode perder Torcemos para que o Piton Possa jogar Mas se não puder Deixa o Piton descansar Para a gente jogar Contra o Urubu No domingo Quem não deve jogar Contra o Urubu No domingo Ou pode jogar Contra o Urubu No domingo São retornos É Andrei Santos Na minha opinião Não deve jogar Contra o Urubu Mas Quem pode jogar Contra o Urubu Tendo voltas Agendadas aí São Robson lá ele Marlon Gomes E o nosso Querido Figueiredo É Figueiredo está de volta também E deve Estar apto A jogar Contra o Urubu Segunda-feira Ainda não Quem também Só volta Contra o Urubu E não joga Segunda-feira É Manuel Capasso A documentação A documentação Ainda não chegou Para ele terminar De ser inscrito Tem que fazer isso 48 horas Antes do jogo Infelizmente O nosso Manuel Capasso Não joga Segunda E deve jogar Contra o Urubu Será que vai ser A informação que eu tenho Dentro do clube É que ele está Treinando muito bem Está encantando Todo o staff Do Vasco da Gama E a gente espera Que o Capasso Possa arrebentar Muito em breve Com a camisa do Vasco Um jogador Reconhecidamente Dentro do clube Como um cara Muito forte Um jogador De muita força Um jogador Que tem aquela raça Aquela gana argentina De jogar futebol Eu acho que vai encantar O torcedor do Vasco E tem tudo Para crescer muito Aqui dentro do clube Hoje tem desfile A décima escola A desfilar hoje A União Cruz Maltina Vem trazendo o enredo De Pai Santana Boa sorte Para a União Cruz Maltina Que hoje Se ficar em primeiro Ou segundo lugar Vai desfilar Na Marquês de Sapucaí Em 2024 E eu estarei lá Faço questão Para prestigiar A União Cruz Maltina Galera Falando de reforço Eu quero falar do Lelê Lelê Lembra? Lelê 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 Eu estou falando isso aí Direto nas lives O nosso Lelê A informação que eu tenho E eu já tinha Os outros canais Com todo respeito Eu não sou melhor do que ninguém Longe disso Eu sou uma poeirinha no oceano Só crescendo aqui Falando de Vasco com vocês Com amor Porque eu faço isso aqui Por amor Eu tinha uma informação Eu que sou interiorano Acompanho o Volta Redonda Sou um pouco torcedor Do Voltaço Porque torço Por Voltaço Subida C para B Acompanhei o Voltaço A Série D Às vezes vou ao estádio Ver o Voltaço jogar Gosto muito do Voltaço Tenho amigos Que já trabalharam no clube Que trabalham no clube Então Eu fui buscar informações A respeito do Lelê Quando todo mundo Estava dizendo Que estava tudo fechado Está fechado É jogador do Vasco Só falta Beleza Aí o Lelê foi Entrou em campo Pelo Volta Redonda Na Copa do Brasil E não pode mais Jogar pelo Vasco Essa é uma realidade Na Copa do Brasil O Lelê não pode mais Vestir a camisa do Vasco E aí o que acontece O Vasco Perdeu Essa opção Dentro de uma competição nacional E ali Eu Achei estranho Me causou estranheza Por quê? Por que o Lelê joga Pelo Voltaço A Copa do Brasil Sabendo que ele está negociado Então esse cara Não está negociado Ele está em fase final De negociação Mas negociado Ele não está E a informação Que eu busquei Me trouxe o seguinte Ó Dudu Eu acho estranho Ele ir para o Vasco Por quê? Lá tem o Pedro Raul Que é um cara Que provavelmente Vai ser o titular absoluto No ano E tem outros clubes Muito interessados No Lelê Clubes interessados Até para fazer a compra Não chegar De acordo com o empréstimo Que o Vasco quer fazer É para chegar E efetuar a compra Clubes esses como Cruzeiro Do Ronaldo Bahia City Através do Grupo City Outros clubes Como o América Mineiro Tinham consultado também O jogador Além de outros Vários clubes aí De fora Inclusive clubes da Coreia Que queriam o Lelê Aí a informação Que foi também Do Flávio Dias Do canal Atenção Vascaínos Trouxe dizendo o seguinte Segunda-feira O Lelê fica no Rio E o Vasco Vai terminar De fechar essa contratação Eu Me mexeria Até porque Tem Fluminense e Flamengo Também interessado Vitor Pereira Treinador do Flamengo O grande Vitor Pereira Que fica lá eternamente Tá fazendo um ótimo trabalho Todos nós Estamos gostando muito Ele gostou também Do Lelê Então o Lelê Pode ser um jogador Na mira desses clubes Então o negócio é o seguinte Ah Aceitaram lá 500 mil Pelo Lelê Pelo empréstimo Show de bola Com um passo fixado Show de bola Beleza Obrigação de compra Beleza Mas fecha logo Fecha logo E se os caras perguntarem Pedindo pra comprar Compra Compra Senão vai perder a contratação Mas Edu E aí O Lelê não joga a Copa do Brasil Mas joga o Brasileiro Vai ser o reserva Do Pedro Raul No Brasileirão Na Copa do Brasil Vai fazer falta Eu acho Que o jogador Quando vem pro Vasco Ele tem que estar apto A jogar todas as competições Eu acho um erro De planejamento Inclusive Dessa negociação O Lelê ter vestido A camisa do Volta Redonda E não poder mais jogar Pelo Vasco Mas A gente não deve Jogar Fora essa contratação Por conta disso Galera O último assunto Desse vídeo É Marlon Gomes O Marlon Gomes Desperta o interesse Do Milan Que já Foi Tentar trocar Aquela ideia Pra levantar Pra saber qual é De contratar O nosso cria Da colina Assim como o Andrei Foi embora Só que a situação É diferente O Andrei Santos Quando estava No Vasco Ele teve uma situação De problema De renovação O clube associativo Não tinha grana Devia ao jogador Não conseguia renovar Ele só renovaria Se o Vasco Virasse Saf O Vasco Virou Saf Ele renovou E hoje Está aí voltando Como o jogador Emprestado ao Vasco Da Gama O Vasco Ficou sem pé Nem mão Nem cabeça Nem dedinho Pra resolver A contratação Aliás A renovação Do Andrei E aí Teve que aceitar Termos Porque o Andrei Praticamente Renovou com o Vasco Por pena Ele poderia ter saído De graça E aí o Vasco Teve que aceitar Termos como A gente renova Mas agora É 30% do passe É do Andrei E 70% do Vasco O Andrei Renovou pro Vasco Não ficar a ver navios E não receber nada Por ele Quando ele fosse vendido Porque ele já sabia Que seria vendido Muito em breve Essa é a grande realidade E aí Veio o Chelsea O Vasco Não pôde nem Palpitar muito Sobre o valor Porque já tinha Se combinado com o empresário Que ele iria pra Europa Iria pra um grande time Um grande clube E foi isso que aconteceu O Andrei foi embora O Vasco recebeu 12 milhões de euros Que é muito pouco Só que a situação Do Marlon Gomes É diferente O Marlon Gomes Tem contrato com o Vasco Até dezembro Do ano que vem Dezembro De 2024 O Vasco O Vasco não vai aceitar Qualquer valor Pelo Marlon Gomes O Marlon Gomes Sabe Que ir pra Itália Não é o melhor Dos mercados hoje O futebol italiano Em relação ao inglês E espanhol Tá abaixo E além de não ser O melhor dos mercados Pro Marlon Gomes Hoje Ele sabe Que ele vai despertar Interesse de outros times Ao longo do ano Principalmente Pra janela de meio do ano Ele vai ter Um ótimo começo De temporada Então a realidade É que o Marlon Gomes Vai ser um jogador Tão valorizado Quanto o André Santos No momento da sua venda Só que dessa vez O Vasco não vai estar De calça arriada Como esteve Na negociação Do André Santos Então Não acho que o Milan Seja Essa grande ameaça Pra tirá-lo do Vasco Mas acho Que essas ameaças Vão aparecer Muito em breve Beleza rapaziada Obrigado por assistir o vídeo Deixa aqui o seu comentário O seu like Que ajuda muito a gente E hoje a noite Não perca As oito e meia Tem live aqui no canal Com o Deco da Colina Carlos Berber Acho que Léo Lacerda Vem também Uma rapaziada Pra falar de Vasco Aqui no nosso canal Os Vascaínos Beleza galera? Valeu! Um abraço! Tamo junto! Tchau!